Vou mostrar pra vocês o que eu tô depositando agora. Eu tô vendendo essa skin por Ethereum e vou depositar o Ethereum no site. Se vazou o Chroma Key, se vazou o Chroma Key significa que é uma skin verde, né? É uma butterfly verde. Se é uma butterfly verde, quantas butterflies verdes existem? Não sei. Já aceitei, tá chegando os Ethereum. Vamos lá, guys. Estou aqui eu no csgo.net. Vou usar o cupom REI pra depositar aqui mil dólares, mais ou menos, que vai dar, por Ethereum. Usando o cupom REI vai chegar mais ou menos, acredito eu, com uns 10 mil coins. Ih, não tá dando pra retirar em Ethereum. Será que demora muito o depósito por Bitcoin, guys? Tá, vou tirar aqui Bitcoin mesmo. Vamos esperar entrar aqui, que a loucura já foi feita. Então, guys, como vocês viram aí, depositei a faca Gamadopler. Tá aqui, meus lindos, ó. Histórico de pagamento, Bitcoin, há 20 minutos atrás. Entrou 9 mil coins. Com o código REI, entrou 12.500. Sabe uma coisa interessante, velho? Depois eu tenho uma butterfly Gamadopler. Essa butterfly aqui, recebi de saldo mais do que a butterfly... Ela vale aqui no site, ó. Manos, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Basicamente, eu vou gastar 6 mil coins na primeira parte e a segunda parte mais 6 mil. Os dois vídeos vão sair hoje. Então, se você tá assistindo o primeiro, volta mais tarde que já vai estar aqui no canal o segundo vídeo. E lembrando, utilizem sempre o cupom REI. Na verdade, por enquanto é o cupom REI. Em breve deve mudar pra outro cupom. Mas assiste os vídeos que eu vou informando pra vocês. O cupom REI te dá 40% de bônus. E além disso, além desses 40% de bônus, você ainda participa do sorteio mensal. Até o dia 10 de janeiro vai dar pra participar do sorteio mensal do mês de dezembro. E são 23 mil reais em facas. São 15 facas, sendo elas 5 butterflies. Mano, vale muito a pena. E pra participar, é só usar o cupom REI aqui no csgo.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom REI, maior é a sua chance de ganhar. Vamos lá, mano. Findo bem sincero, mano. Eu queria muito ter coragem de fazer isso daqui. Uma Dragon Lore, velho. Eu queria muito ter essa coragem. Muito. Muito, 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 muito. Mas, mano, não tem essa coragem. Vamos tentar ganhar ela com... Mano. Ai, a Dragon Lorezinha, como eu gostaria, velho. 0,33% de chance. Podia vir, né? Podia vir, podia vir. Ah, meu Deus. Só mais um. Tô sentindo que vai dar bom. Não. Vamos tentar ganhar a Butterfly Gamadova. 1% de chance pra Butterfly Gamadova. Porque a gente depositou uma Butterfly Gamadova. Se a gente pegar a Butterfly Gamadova, é como se a gente não tivesse depositado nada. Vai ser Easy Profit. Só que eu acho que 1% vai ser osso, velho. Sendo bem sincero, eu gostaria de pegar a Butterfly Gamadova de volta, viu? Eu depositei meio na emoção. Eu gostaria de sair com outra. 3.3. 500 points, velho. Para, para, para. Ai, meu Deus do céu. Passa. Nossa, so close. So close, man. Ai, meu Deus. 4%. Ah, mano, eu vou desistir da ideia dos dois. Eu vou fazer tudo em um só. Depois eu deposito pra fazer outro vídeo. 7%. 7. Mas que caralho. De pouco em pouco vai ripar. Vou meter o logo, irmão. Vou meter tudo. 12. Foi. Puta que pariu. Nossa. Uh, recuperei, velho. 4% ia agora. Uh. Meu Deus. Confia que é hoje. Velho, eu depositei essa Butterfly Gamadova. Eu posso parar agora com essa Butterfly Gamadova. Que é o que eu depositei. Eu posso simplesmente pegar, meter o pé e sair com a faca que eu depositei. O rei do Profit nunca sai no 0x0. Mas e o medo, porra? É muita grana, irmão. É muita grana. É muita grana. Vamos. Vamos, Dali. A primeira Dragon Lorde de 2022. 31%. Mano, eu vou fazer um desafio pra vocês. Se esse vídeo bater 600 likes agora, eu faço. 600 likes agora, eu faço. Vamos ver. Ainda tá no 526, mano. 534, 515. 565. 573. 579. Será que tem 20 pessoas aí na live que ainda não deram like? 89? Porra, do nada foi por 80 e 90. 95, meu Deus do céu, vai dar. 600. Velho, o medo é real, irmão. O medo é real, irmão. Eu vou fechar o olho e vou clicar, velho. Ai, meu Deus. Bota a música do rei do profite. Vou botar aí, velho. Segura pra pitão. No refrão, eu vou dar. No rei do profite. Hoje tem profite de milhão. Cliquei. Ai. Se seu sonho é ter, botar flagra, ganhou caramite. Usei o cupom do rei do profite. Ai, meu coração. É fito atalite. Comeu um salaminho. Acontece. Acontece. Na moral, deixa o like no vídeo, pelo menos. Deixa o like, irmão. Já começamos 2022 como? Fazendo loucura, velho. Então, mano, vou depositar mais aqui. Não digo que vai ser tanto, tanto, igual eu depositei agora. Mas vai ter mais um vídeo hoje. Você confia no profite? Vem assistir o próximo vídeo. Deixa o like aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.